O que é um herege? De acordo com os principais dicionários, o herege é aquele que professa uma heresia. O herege é aquele que professa uma doutrina contrária ao que foi estabelecido pela Igreja Católica, aí, nesse caso, a ortodoxia. Lembrando que ser católico não significa ser romanista. Católico quer dizer o quê? A Igreja Universal. Então, o que é ortodoxia? O que é a Igreja Católica por base? Repito novamente, católico não significa romanista. A Igreja Católica está definida, as suas bases, a sua ortodoxia, nas epístolas, que são as cartas de instruções à Igreja. Então, o herege é todo aquele que professa uma heresia, que vai contra um dogma estabelecido pela Igreja, através das epístolas, que são as cartas de instruções à Igreja. E quem comete essas ações, as ações de heresia, o apóstolo Paulo classifica isso como obra da carne. Isso pode ser constatado em Gálatas 5, versículo 20, onde o apóstolo Paulo cita ali algumas das obras da carne e as heresias estão listadas ali. Seguindo na leitura do capítulo, em seu versículo 21, o apóstolo Paulo diz que aqueles que praticam essas ações, aí no caso as heresias, que é uma obra da carne, não herdará o reino de Deus. E Paulo recebe a chancela, o selo do apóstolo Pedro, aonde que é dada as epístolas, a força de escritura. Isso está em 2 Pedro 3,16, aonde que os falsos mestres, nesse caso os hereges, eles utilizam da dificuldade da interpretação dos textos para serem geradas heresias que, através dessas falsas interpretações doutrinárias, se dão em doutrinas de perdição. Tchau! 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 Tchau!